É uma questão de tempo, baby nunca fui bom a lidar com sentimentos e tivemos bons momentos e eu sinto o que tu sentes, devia esquecer tudo e deixar que isto me esquente. Sozinhos à chuva, para além de ser o título do novo álbum dos Dama, podia dar nome ao dia em que falámos com eles. A diferença é que estivemos bem acompanhados e abrigados da chuva torrencial da depressão bárbara. Depois de um ano e meio sem lançarem novas músicas, os Dama estão de regresso em grande forma e com um álbum cheio de novas colaborações. Carolina Deslandes, Bárbara Bandeira, Ivo Lucas e Nelson Freitas são algumas das vozes que se juntam às de Miguel Cristovinho, Caixa e Miguel Coimbra. Encontrámos todos, trazemos a nossa bagagenzinha, mandámos tudo para os show e dissemos ok, e agora? Continuamos conectados na nossa raiz mais profunda, que é a amizade, a música, a partilha, o amor, nós encontramos todos no mesmo ponto e este álbum foi um resultado exatamente dessa energia que apareceu de novo, como se fosse a primeira vez e pronto, e está aqui, agora vamos continuar com força e seguir a trabalhar para a frente. Quando trabalhas com pessoas talentosas, independentemente de qual é que é a fórmula, acaba sempre por ser só agradável, não é? Porque estás só a beber daquilo que é a arte de outra pessoa e ficas maravilhado, de certa forma, estás a ver? Quando alguém está a fazer uma coisa e ficas, uau, por exemplo, a forma como o T-Rex aborda os temas foi algo novo para nós, a Carolina tem um tipo de composição muito específico e por acaso não compôs este tema connosco, mas compôs já outros temas connosco no nosso estúdio e bebemos muito da arte nela e é uma artista absolutamente incrível. Eles têm um estúdio que é incrível, onde eles criaram uma zona de convívio e muitas vezes nós vamos lá só partilhar ideias, partilhar experiências, às vezes mostrar canções que ou que eles compuseram no dia anterior ou que eu compus no dia anterior e só partilhar, dividir. E num desses dias em que eu estava lá, sem qualquer pretensão profissional, estávamos só a conviver, eles mostraram o Coisas Normais, que é a canção que eu acabei por gravar no disco e eu apaixonei-me pela canção. Eu disse, por favor, deixem-me gravar esta canção com vocês, porque é a minha canção que vocês fizeram até hoje preferida e pronto, e pus-me a autoconvidei-me e eles, não sei se por vergonha, disseram que sim e gravámos. Eu acho que da lista de coisas que me salvaram a vida, literalmente, deste 2020, foi convívio com eles e esta coisa de nunca ninguém se deixa cair, sabes? Uma mão dá a outra, uma mão dá a outra, uma mão dá a outra e quando um está mais embaixo ou quando alguém precisa mais de falar ou de silêncio ou de música ou de escrever, estamos lá, vamos para os outros. A Bárbara é daquelas pessoas que pode escrever uma coisa que nem sequer seja assim tão profunda, que ela vai arranjar uma forma de interpretar aquilo de forma maravilhosa. Cada pessoa tem a sua estrela, é? Chega e brilha e nós ficamos assim. Para além do meu amor pelo Cacho, eu tenho um amor gigante e inexplicável, tanto pelo Cristian como pelo Coimbra. São pessoas, são os meus melhores amigos, portanto, o facto de eu poder cantar com os meus melhores amigos e com o meu namorado é algo que me deixa mesmo muito contente e que raramente acontece. Portanto, estou muito feliz, estou muito orgulhosa deles. Eles são um bocado camaleões. Cada um deles parece que está sempre em metamorfose na vida deles. Agora temos uma fase mais feliz, agora temos uma fase mais introspectiva. E é tão engraçado eu olhar para há três anos atrás e ver as fases em que eles estavam, principalmente o Cacho, e perceber tudo aquilo que eles tiveram que passar para este disco ser um culminar de tudo isso. Portanto, estou mesmo muito feliz. Eu sei que isto é muito especial para eles e acaba por ser especial para mim também. Fazemos muito esta música e este sentimento e a próxima música é o outro sentimento. Eu acho que estamos crianças diferentes. É mais isso. Neste momento eu acho que não temos de nos provar nada, não temos de provar nada a ninguém. Vamos só viver, desfrutar e queremos cantar e queremos abordar temas novos e queremos criar personagens e queremos fazer muita coisa. Música, essencialmente, e tudo. Sozinhos à Chuva é lançado já no dia 30 de Outubro com o apoio da Rádio Comercial.